OU 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 Pra começar a batalha no Fulgurã Cê sabe né mano, hoje o X-Panco de hoje até amanhã Cê não me entende, vai dar P.O. Eu sei que é Cudão, mas cê não sabe que performance é melhor Ah, nem entende, como é que é que funciona Cê ainda mais dó, mas não, impressiona Comandar aqui, senão, a J.D. Rap moleque Sabe mano que eu entro, na treca eu não vou ver Ah, nem entende, na moral, você é ganhando legal Ah, o boy com a rapaz que seu diabói lá na mão do Fulgurão Entendeu? Como é que é que vai ser Cê ainda mais dó, que não vai se escolher Ah, nem permitiu, que não confia Eu achava que era o Renan, o Fear do Impira Que os cara tinha falado aqui na última batalha Vai pegar no mic, mano, mas não vai cometer falha Falou um bolão hein, Gudan 睡том 30 segundos para o Rudan que eu falo, falo do mal humor, a gente que é melhor que você, não falei nada, ae, então é bom agora, fica quieto, tá ligado que rap, mas não sei, tá no dinheiro, tem que entender que sempre lá no papo artificial, enquanto a minha ideia é bem mais lógica, a batalha tá valendo 300 conto, mas tinha 500 conto na tabela periódica, ae, só pra você ver a informação, eu vou representando, me batendo em ação, falo do mal humor, tudo bem, que é que eu sei, que você tá ligado que eu te pego e o verso aqui, ae, tudo é um lugar aqui, sua casa sai, você tá valendo o verso, o cigarro, o Paraguai, vai tudo bem, que eu chego aqui na sessão, falo do Paraguai, referente a sua informação Daí família, barulho só pra um, barulho pra Menezes, mano Barulho pra Gugdã Gugdã, vamos lá, será? Gugdã de novo, vai, barulho pra Menezes Barulho pra Gugdã Quem terminou? Conversa A NU Pra você ver que aqui você tá sozinho Falar o bolão no primeiro áudio Mas não me vence nem com o bolinho Ae, só a minha cidade que tá sozinho Tá ligado que eu perdi mas mora aqui Eu só que o reino Porque você sabe que o barato é longe desde pouco Aí tu não, seu assunto é muito hilário Até porque eu falei que hip-hop não sopra nenhum Mesmo sempre sopra, você segue sentido contrário Oh, só pra você ver quem é Tá ligado, mano, eu tô rindo, vi Aqui é o... Você é muito ruim, vi Aqui agora, parceiro, eu com o seu pique Tá ligado que você é fraco E maquinei um retardado A gente passa o prematuro de sete meses Aqui é onde nós estamos, existem vários juntos E depois tem uma casa se encontra com todos eles Ei, só pra você ver, portão Tá ligado, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo Uma diferença entre dois, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo Realidade, a sua vida no passo de ficção A língua do cara tá muito foda, ninguém tá gritando, mano Ô, você tá quebrando, mano Ninguém tá gritando Nossa, mano Nossa, ele tá quebrando, mano Você falou de ficção, eu sou títico e de fris Então dizia que o tiro de rio com a triste Aí, entende? Você falou um papo, mano Só que na rima aqui você é fraco Falou de Paraguai, mano Só que você fez feio Pelo vício foi da onde sozinha veio Aí, mano Porque elas não valem nada Aí não é original, sabe, mano? Você fica aqui, só que você falha Entende, tio? Com o que você é canalha Aí, mano Sua rima é réplica Você, antes de perder por bicho Perdeu com a sua própria métrica Porra, mano Você fica até o verão Mas, tio Hoje é que você tá moscando Falou de 300, mas você é comum 300 tiros por minuto E é sequência de papo Olha aí, família Vamos ver o que tem lá Parulho pra quem curtiu Acima do Budan Parulho pra Menezes Budan Menezes Budan, não Budan, mano Budan pra...